Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá? Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamada, mas dá pra lhe se falar. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá? Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamada, mas dá pra lhe se falar. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabáculê. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabáculê. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá? Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamada, mas dá pra lhe se falar. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá? Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamada, mas dá pra lhe se falar. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabáculê. Tem tubarão à toa, mamando pra valer, eu também vou entrar no jabáculê.